Olha isso! Que loucos, hein? Olha isso aí! Veio minha voz como tava, cara. Tava me recuperando ali. E aí, meu? Pô, os caras falaram, nossa, olha isso aqui, velho. Que é isso, hein, irmão? Só faz uma gentileza, Marcelo, a próxima vez dá aquela ligada de seta. Tá bom? Valeu, valeu, obrigado. Então, assim, é... O... Eu também é assim, galera. Desculpa voltar aqui. Eu vou voltar aqui nesse incidente. É... Opa, obrigado. Pô, eu tava trocando com vocês e tal, eu ia reto, tá? E eu me posicionei aqui, beleza? Como o cara não deu seta também, eu achei que ele ia reto. Aí o cara entrou, né? Ainda bem que eu tava em velocidade baixa e tal. Mas tudo bem. Nada... Nada... Nada grave. Mas poderia ter dado um... Um coisinho. Poderia fazer um sensacionalismo e tal. Sucesso e falar que nossa e tal. Mas, de repente, eu devia ter ficado daquele lado ali, entendeu? Por mais que eu ia reto e o cara não se posicionou, porque muita gente não liga a seta. Então, quando você não vai virar, evita ficar na ponta, porque a gente não sabe, entendeu? Às vezes numa dessas aí o cara tava distraído e não ligou a seta, que nem o que aconteceu. Eu devia ter me posicionado no meio aqui, entendeu? No meio do... Em vez de ter ficado aqui. Eu não pensei que ele ia entrar também, porque ele não ligou a seta. Mas as pessoas andam meio desligadas, então não... A gente tem que se precaver sempre, sabe? Então, numa dessas, imagina se você vem correndo acelerado lá de trás e o cara entra, entendeu? Batata que você dança. E não precisa quebrar pau nem nada. Cheguei lá só... Ó, mestre, a próxima vez, entendeu? Cara... Boa. É, você vai assistir aí o vídeo, você vai ver. E é isso aí, galera. Ficar esperto, porque o trânsito não é brincadeira. Finalizar, não sei se vai ficar claro, vou tentar explicar de novo. Aquela hora ali, eu tava aqui. Eu devia ter me posicionado. Em vez de estar aqui, aqui, já que eu ia reto. Mas como ele não ligou certo, eu também achei que ele ia reto, entendeu? Por isso que eu tava aqui. Mas é melhor ser mais preventivo e ficar desse lado. Se pega um cara iniciante, ali gera chão, entendeu? Coisa besta. Você tá voltando pra casa, olha só. E aí você dança, entendeu? Então, por isso que eu falo. Imagina você vem acelerado lá de trás, né? Então, é isso aí. São coisas assim que a gente fala, que a gente se preocupa e que a gente calber de vocês. É só isso aí, tá bom? Então... Veja a coisa como uma coisa positiva. Eu não vejo uma coisa como uma coisa ruim, entendeu? É isso. Porque se o mundo é porco e poluído, eu não sou. Então, eu não desejo o mal de alguém. Tá bom? É isso, senhores. Abraço, let's together.